Fala galera, beleza? Aqui quem falou, carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, da nossa série, meu sentido, minha vida. E bom, galera, tô muito feliz, velho, porque o nosso último vídeo já tá com 680 likes, velho. Vocês têm noção do tanto de gente que deu like no nosso vídeo, velho? Foi quase 700 pessoas, velho. Será que um dia desse, a gente vai conseguir pegar mil likes na nossa série, velho? Nossa, ia ser muito da hora, mano. Eu tenho certeza que não. Mas vamos fazer o seguinte, galera, vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo aqui, mano, que eu tô ligado que vocês conseguem, velho. E eu também tô feliz porque aqui nosso vídeo tá com 2 mil views, tá ligado? Foi o vídeo que a gente construiu o nosso armazém aqui pra gente poder armazenar os nossos itens, né, galera? E o seguinte, galera, ficou muito bom aqui agora o nosso armazém, tá tudo organizado agora, ó. Pedregulho, areia, cascalho, madeira, tá ligado? Ficou muito bom agora, porque antigamente ficava tudo jogado ali nos nossos baús. E além de estar tudo jogado, ficava tudo misturado os itens, tipo madeira com pedregulho, pedra com sei lá o quê, tá ligado? Ficava tudo ruim e não conseguia achar os itens, ficava tudo zoado, né? Então eu fiz esse armazém aqui, galera, caso você não viu eu fazendo esse armazém, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então dá uma passadinha lá, já aproveita e deixa o seu like, beleza? E comenta lá o que você achou do armazém, velho. Comenta nesse vídeo aqui também, mano. Comenta aí no vídeo o que você achou do armazém, beleza? E é o seguinte, galera, hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma parada da hora, mano, que faz bastante tempo, mano, que eu tenho que fazer a parada aqui. E eu não fiz ainda, né, que é a nossa farm de porco, galera. Pra quem não sabe, eu tenho uma farm de porco aqui, né, deixa eu mostrar pra vocês. Só que isso aqui não é uma farm de porco qualquer, tá ligado? Não é uma farm normal, é uma farm com mob spawner, tá ligado? Tipo, cara, deixa eu mostrar pra vocês, senão vocês não vão acreditar. É bem do ladinho da nossa casa, ó, tipo, nossa vila é ali e a farm tá mais ou menos aqui, ó, debaixo dessa árvore, praticamente. E aqui tem um duto aqui, galera, vamos pular aqui. Uhul! E olha só, galera, nossa farm de porco, mano, ela vai dois mob spawner, galera. Olha isso, mano, tanto de porco que tem aqui, velho. Pera, deixa eu pegar uma cenoura aqui. E como vocês podem ver, galera, essa... Olha, tem ferro aqui, mano, que beleza. Tem ouro aqui também, velho. Vou levar embora. Dispense, olha, tá tudo aqui guardadinho. Então, é o seguinte, galera, essa farm aqui, ela é uma farm semi-automática, tá ligado? Tipo, ela é um pouco manual ainda, né? Porque eu tenho que ficar aqui paradinha pros porco virem, né? Eu até coloquei esse carrinho de trem aqui, ó, pra me ficar se movimentando e os porco verem que eu tô andando. Aí, os porco não tá vendo eu? Ué, peraí, o que eu tô dando esses porcos, velho? Os porcos não querem cenoura? Ué, galera, deixa eu trocar a cenoura. Será que essa cenoura tá estragada? Aê, agora sim, ó. Vai morrer tudo, seus porcos fedorentos. Aí, galera, como vocês podem ver, olha só como que a minha farm é muito boa. Ela gera muito porco, galera, só que o ruim é que eu tenho que ficar aqui embaixo farmando, tá ligado? Tenho que ficar aqui dentro do carrinho pra ficar farmando comida. E eu queria fazer uma farm automática que só no fato de eu tá lá em cima, tá farmando carne de porco aqui embaixo. E olha só o tanto de carne que eu tenho aqui. Eu só tenho isso, velho. Eu só tenho três packs de carne que eu não tô deixando farmando, tá ligado? Então eu queria fazer uma parada um pouco mais automática pra não precisar ficar aqui embaixo, né? Só vir aqui embaixo, pegar a carne de porco e vazar embora, tá ligado? Então, pra isso, galera, a gente tem que fazer alguns materiais antes, né? Pra gente poder deixar essa belezinha aqui automática, 100% automática, né? Como diria o Vinicius 13. E o bom, velho, é que eu já achei alguns itens que eu tava precisando, que é o dispenser e o comparador, cara. Olha só, não vai precisar a gente ficar craftando, mano. Que beleza. E, cara, deixa eu explicar a história desses mob spawner, galera. Todo mundo deve tá achando... Ah, cara, você cheatou pra ter esses dois mob spawner? Eu não cheatei esses mob spawner, tipo, eu tava minerando, tá ligado? Do nada encontrei aqueles mob spawner. Ali onde tá aqueles mob spawner é uma mina, tá ligado? Uma mina abandonada. Então, tipo, eu descobri uma mina debaixo da minha casa. Eu comecei a andar pelos túneis lá, tá ligado? E acabei encontrando os mob spawner, né? Inclusive, se você quiser saber como que consegue um mob spawner de porco, eu vou deixar o vídeo do Adriano, tá ligado? Ele explica certinho como que se consegue um mob spawner de porco no survival, né? Seguinte, galera. Nessa farm de porco, mano, eu ia precisar também de slime, cara. E como que eu consegui slime, sendo que eu não tenho farm de slime? Eu quero falar uma parada pra vocês. Que quando eu fui lá buscar a carne de porco, mano... Quando eu entrei lá dentro da nossa farm, tinha um slime lá dentro, tá ligado? Eu acho que vai tá aparecendo umas prints aí, que eu tirei prints a doidado. Então eu comecei a matar os slimes, droppou quatro slimes aqui. E eu não sabia, galera, por que que tava droppando slime. Então eu peguei a CD do meu mapa e joguei lá num bagulho de seed, tá ligado? Pra você procurar slime, né? Chunk de slime. E eu descobri que onde a nossa farm de porco, ela tá, ela também é um chunk de slime, tá ligado? Tipo, a nossa farm de porco tá aqui nesse quadradinho. E nesse quadradinho também é um chunk de slime, tá ligado? Por isso que respawnou slime lá dentro, né? Eu espero que vocês quatro slimes dê, tá ligado? Eu acho que vai dar sim, né? Porque eu já até notei o nosso livrinho aqui, cara. Olha só o que a gente vai precisar, galera. Dezoito dispensers, eu já tenho três aqui, tá ligado? Onze funil, eu já também tenho lá na nossa farm lá. A gente pode estar utilizando aqueles lá que a gente já tem. A gente também vai precisar de um observer, dois comparadores. Eu já tenho cinco aqui, tá ligado? A gente vai precisar também de cinco repeater e quatro pistões de slime. E eu tenho quatro slimes aqui, ó. Então vai dar certinho pra gente fazer a nossa farm, beleza? E aí vai faltar também balde de água, mas isso aqui é facinho de conseguir, ó. Já tem também ferro aqui. Eu tenho que também apanhar a ferro pra passar, véi. Deixa eu aproveitar pra fazer essas forneiras aqui, então. Olha que beleza, tá tudo queimando aqui. Ó, a gente vai precisar aqui de dezoito dispensers. Então, ao todo, a gente vai precisar de dezoito baldes de água, galera. Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui, véi. Ó, consegui fazer nove baldes de água aqui, galera. Então é só não esperar assar todos os nossos ferros. Nossa, eu tenho mais ferro aqui, cara. Que beleza, mano. Galera, sabe o que dá pra gente fazer, galera? Dá pra gente fazer uma mega farm de queimar itens, tá ligado? Tipo, assar os itens. Como que é o nome das paradas lá? Churrasqueira automática, mano. Eu acho que é isso, véi. Dá pra gente fazer aqui no nosso mapa, tá ligado? Eu acho que ia ficar bem da hora, mano. Ó, já tem um tec de ferro aqui, mano. Que beleza. Passou bem rapidão, cara. Eu vou aproveitar aqui, galera. Fazer os pistões, tá ligado? Que beleza. Quatro pistões certinho, mano. Já tô ficando feliz, véi. Bom, galera, já fiz aqui todos os nossos baldes. Deixa eu ver o que tem pra gente fazer mais. Ó, vamos ver aqui. Bloco de redstone que a gente já tem. Baú, dispenser. Nossa, a gente precisa fazer o dispenser também. Deixa eu ver como que faz o dispenser. Ah, a gente também precisa fazer esse bloco de observer aqui. Ixi, rapaz, né? Vai ter que ir lá no nether lá, véi. Galera, vamos craftar o observer aqui. Eu acho que a gente vai precisar só de um. Então eu vou pegar só um aqui mesmo. A gente vai ficar gastando quatro isso aqui, né? Bom, galera, agora a gente vai precisar de fazer dispenser, cara. Graças a Deus eu tenho um tec de aranha aqui pra poder craftar nossos arcos, tá ligado? Porque vai arco e flecha, tá ligado? É mó ruim de fazer. Beleza, galera. Eu acho que eu consegui craftar todos os nossos itens que eu ia precisar pra gente fazer a nossa farm de porco lá. E tá tudo aqui dentro desse baúzinho aqui, mano. Então eu acho que eu vou levar tudo lá pra baixo já, galera. Pra deixar lá, né? Conforme a gente vai construindo, a gente vai ver se vai faltar alguma coisa. E aí a gente vem aqui em cima craftar, tá ligado? Deixa eu só aproveitar e dormir. Que o dia tá passando mó rápido, mano. Eu não sei por que não, véi. Aí chegamos aqui na nossa farm de porco. A gente precisa quebrar tudo isso aqui, mano. Nossa, vai ser mó chato. Primeiramente eu vou ter que tirar essa lava aqui. Só pra eu não cair aqui dentro, tá ligado? Aqui, galera, nossos funil aqui, ó. Não vai precisar craftar funil, mano. Porque eu gastei muito ferro aqui, véi. Mas enfim, galera. Eu vou dar uma ajeitada nesse lugar aqui, mano. Porque olha só, tá tudo zoado, tá ligado? Eu quero deixar tudo planificado aqui. Tirar esses baús. Tirar essa grama, tentar matar esses porcos aqui, né? Pra gente poder fazer a nossa farm, tá ligado? Porque tá tudo zoado aqui. Eu não consigo trabalhar assim, mano. Então quando terminar de organizar aqui, eu volto, beleza? Bom, galera, já fiz quase tudo da farm. Aqui, ó. Já coloquei os dispensers. Já coloquei também a água dentro do dispensers aqui, galera. E, véi, já tá quase pronto, mano. Já tá aí, abriu aqui também um buraco pra gente fazer o nosso sistema de redstone, cara. E tem muita coisa que tem que fazer aqui ainda, galera. Porque olha só, tá uma bagunça aqui, mano. Que eu vou te falar, galera. Tem que limpar isso aqui. Eu quero deixar bonitinho, tá ligado? Eu quero só chegar aqui, pegar a carne e ir embora, tá ligado? E, galera, futuramente eu tô querendo fazer um elevador de itens, tá ligado? Pra gente não precisar ficar descendo aqui embaixo e pegar a nossa carne. Eu quero fazer um elevador de itens. Que vai levar toda a nossa carne lá em cima, gente. Daí lá em cima eu posso fazer um açougue, tá ligado? Imagina eu chegar lá no açougue e pegar um pack de carnes e daí sair embora. E o mais legal, mano, que nesse chunk aqui é uma farm de slime, né? Então dá pra gente fazer uma farm de slime junto com a nossa farm de porco, mano. Então dá pra gente farmar duas coisas em um dia só, tá ligado? Imagina eu deixar a noite inteira farmando porco e slime de uma vez, véi. E ia ser muito bom, né? Então eu tô limpando aqui, galera, pra gente já mexer com o circuito de redstone. E esse circuito é um pouco complexo, mano. Eu não manjo muito de redstone, tá ligado? E eu vou fazer essa farm de porco aqui, galera, com duas plataformas, cara. Olha só, tem uma plataforma aqui também. Nossa, olha, tá quase terminando de nascer a grama tudo aqui, véi. E como vocês podem ver, vai ter duas plataformas aqui, né? Então vai ter o dobro de eficiência, tá ligado? E vai ficar muito bom. E quem fez essa farm pra mim, galera, foi o G-Gamer, mano. Eu falei pra ele, só o G-Gamer, será que tem como você desenvolver uma farm pra mim com dois mau spawner 100% automática? Ele falou pra já, mano. Ele foi lá e me fez uma farm, né? Então eu acho que eu vou ter que entrar lá no mapa lá, né? O mapa criativo que ele fez a farm pra mim. Ficar tirando algumas prints dentro do circuito lá pra mim fazer aqui no meu mapa, né? Porque é muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui. Então se vocês quiserem, eu posso estar deixando um mapa pra download da farm de porco que ele fez pra mim, né? E se vocês quiserem, vocês podem baixar aí e ver como funciona fazendo o mapa do CES, caso vocês tenham mau spawner também. Mas enfim, galera, eu vou estar fazendo o circuito de redstone aqui bem rapidão. Daí quando eu terminar de fazer todo o circuito, eu volto. Daí eu vou explicar algumas paradigas que eu entendi ali, tá ligado? De como que funciona, como que vai fazer, tá ligado? Pra vocês poderem aprender um pouquinho, né? Ah, tem que fazer a parte também da lava, mano, pra os porcos poder queimar até a morte e dar o bacon assado. Eita, pega! Caraca, eu sou muito burro, mano. Bom, galera, já comecei a fazer o circuito de redstone aqui. E olha só como que já tá ficando da hora, mano. E o melhor chute é que já tá funcionando, cara. Se liga só, olha só aqueles porcos, mano. Se a gente colocar algum bloco em cima desse observer aqui, já vai ativar a água, cara. Olha só que da hora, mano. Olha isso. O porco já vai cair na lava, já vai assar ele ali até a morte, tá ligado? Já vai dar a carne assada pra gente, cara. E o mais legal é que ele já desativa tudo, mano. Olha isso. Vamos ver aqui embaixo como que tá? Olha só que dá... Eita, parece que não coisou os porcos ali, velho. Pera aí, deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui. As duas plataformas tem que coisar a água, galera. Oh, parece que tá coisando, mano. Eu não sei certo. Eu acho que tá liberando a água certinho, né? E como que vai funcionar, galera? A gente vai ter que fazer um temporizador, né? Pra de tempos em tempos a água ativar sozinha e desativar sozinha, tá ligado? Porque assim, senão a nossa grama vai acabar sumindo, né? Se a água ficar por muito tempo. Olha só, acho que já tinha até grama aqui. E por conta da água a grama sumiu, né? Então a gente vai ter que achar o tempo certinho pra gente poder colocar aqui a nossa água. Mano, eu não sei não, galera. Mas essa farm nossa aqui vai ser uma das melhores farm do YouTube, tá ligado? Porque vai dois mob spawner, mano. Cê é louco, tio? Bom, galera. Cês viram aí como que vai funcionar a nossa farm de porco? Então eu vou terminar de fazer o nosso circuito de redstone aqui. E quando eu terminar tudinho, eu volto, beleza? Bom, galera. Finalmente consegui terminar a nossa farm de porco. Na verdade, ela falta só um pequeno detalhe, galera. Que é fazer uma matadora onde os porcos vão cair na lava ali. E dropar o nosso bacon assado, tá ligado? Toda a parte de redstone aqui, galera, já tá tudo feita, mano. E aí, galera, deu um trabalho, mano. Sabe por quê, velho? Porque a nossa farm tem duas plataformas, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E qual que era o bug que tava acontecendo, galera? Às vezes a plataforma de baixo não tava ativando a água, tá ligado? Daí, às vezes, quando eu arrumava a parte de baixo ou a parte de cima bugava, mano. E deu mó trampo, galera. Pra mim fazer as duas plataformas funcionar certinho, cara. Como vocês podem ver, agora tá tudo sendo ativado certinho, mano. As duas plataformas tá tudo filé, né? Agora falta a gente fazer um matador aqui, ó. Olha o tanto de porco que tem aqui, velho. Caraca, mano. O bagulho é mó mal, tá ligado? Vou ter que matar esses porcos aqui, galera. Pra mim fazer a parada aqui do matador, né? Deixa eu ver como que eu vou fazer. Deixa eu ver como que eu vou matar esses porcos aqui, mano. Vou matar na lava aqui mesmo, ó. Mano, eu mato porco e cai mais porco na minha cabeça, velho. O bagulho tá... Olha aí. Vinte e poucos FPS, olha aí. Trinta, vinte e sete. Meu PC tá morrendo, galera. Aí! Aí! Nossa! O que que aconteceu? Bom, galera, tive que fazer outra picaretinha aqui, velho. Porque eu acabei perdendo, mano. Que cacete. Vamos pular, vamos pular, vai. É que cacete. Imagina, imagina eu pulo e bem na hora o dispenser tira água, cara. Nossa, ia ser muito má sorte, cara. Vocês não tão ligados. Olha isso. Quase tirou mesmo na hora, velho. Caraca. Mas enfim, galera. Vamos tá fazendo então o nosso matador aqui. Eu tenho que tirar esse funil. Ah, não. Nem vai precisar tirar o funil, velho. Que beleza. Nossa, eu preciso dar um gênero esses porcos malarditos, velho. Galera, tô colocando essa placa aqui pra gente poder colocar a lava aqui dentro, né? Pra a lava não escorrer aqui em cima do nosso funil, saca? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô querendo fazer, mano. Galera, tá quase pronto a nossa farm, mano. Falta apenas alguns detalhes, cara. Que é a gente colocar a lava aqui em cima, né? Bom, galera. Agora eu acredito que só falta a gente colocar a lava ali, mano. Então vamos pegar nossos baldinhos de lava aqui. Pera aí. Vamos já aproveitar e colocar uma lava aqui então, ó. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso, cara. Bom, galera. Consegui já colocar uma lava aqui. Eu acho que mais uma lá naquele cantinho já vai ser o suficiente, né? Só que eu já deixei guardadas as lavas aqui, galera. Senão a gente ia ter que correr atrás das lavas também, tá ligado? Ir lá no merda ou achar alguma poça de lava por aí, né? Na verdade, eu acho que eu vou descer aqui, ó. Vai mais fácil. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai juntar. Mais um, mais um. Ih, faltou mais um, cara. Vou ter que colocar uma lava bem aqui no meio. Ó, mas os porcos já tá morrendo, galera. Já é um bom sinal já, mano. Na verdade, é um péssimo sinal pra eles, né? Aí, galera, já tá tudo com lava aqui. E, mano, já tá funcionando, né? Vamos ver se tá tudo certinho. Ó, já tá caindo uns porcos aqui. Deixa eu ver se já tem alguma carne lá dentro do baú, mano. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Caraca, já tem 11 carne aqui, galera. Ó, chegando mais, cara. Olha isso que tá vendo, mano. Caraca, velho. Se liga, ó. Vamos ver quantos porcos vai cair, ó. Caiu mais ou menos 5 porcos, galera. Vamos ver aqui. Ah, futuramente eu tô querendo fazer com o vidro, galera. Pra gente poder ver os nossos porcos queimando até a morte. Ó, já deu 10 carne aqui, galera. Olha só que da hora, mano. Ó, já nasceu mais porco aqui, galera. Cara, tá muito eficiente, velho. Ó, os porcos tá vindo pra cá, mano. Deixa eu tampar aqui. Mas agora sim, galera, a gente vai ter uma farm de porcos 100% automática. E o melhor de tudo isso, mano, que em breve eu tô querendo fazer uma farm de slime debaixo dessa nossa farm de porco, cara. E vai ser muito da hora, porque eu posso deixar a noite inteira farmando slime. E daí vai poder farmar bastante porco também. Ou senão eu posso deixar farmando bastante carne de porco. E daí vai farmar bastante slime. E vai ser muito da hora, né. E aí em breve, mano. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Deixa eu ver. E em breve, galera, sabe qual é o meu plano? Fazer um elevador de itens, cara. Porque, ó, tá de noite, mano. Fazer um elevador de itens, galera. Que vai pegar toda a nossa carne de porco. Vai levar aqui em cima, né. E daqui em cima dá pra gente fazer uma casa do açougueiro, cara. Pra gente poder colocar um village ali dentro, tá ligado? A gente chega na casa do village açougueiro. Vai ser muito da hora, velho. Olha só, só que a gente vai ter que aumentar a nossa vila até pra cá. Então vai ficar uma casa sozinha aqui, tá ligado? Cara, mas eu tô bem feliz agora, galera. Porque eu não preciso ficar com a cenoura na mão, tá ligado? Vai ser bem da hora agora pra gente poder farmar, né. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio muito maluco aqui, doidão, fazendo a farm de porco, deixa o seu like aí. Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo aqui, mano. Que eu tô ligado que vocês conseguem, beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e... Falou!